Assista agora a Programazine Verão 2011, um oferecimento de Privilégio, Kika Colorida, Faculdade Suprema, Bridge Over Cam, André Pavan Cabeleireiro e Visual Arte. E o programa Zine Verão de hoje veio até o gabinete do prefeito Mirinho Braga para a gente poder fazer um bate-papo sobre algumas novidades que estão acontecendo em Búzios e que também que acontecerão. Eu queria que você contasse para os nossos telespectadores, Mirinho, a respeito do novo aquário que virá para Búzios. É um projeto maravilhoso, Neymar, um projeto de um aquário dentro d'água e nós ficamos entusiasmados porque é uma pessoa de 103 anos com uma força, uma vontade na hora de apresentar o projeto apresentando com entusiasmo tão grande que aquilo ali nos entusiasmou. Fora disso, ele projetou um aquário dentro d'água. E eu perguntava a ele o seguinte, o mestre, esse aquário dentro d'água, ele falou, o prefeito, arquitetura tem que ser surpresa, se não for surpresa não é arquitetura. Um projeto diferente, um projeto que a gente consegue juntar a fama do arquiteto com a fama de Búzios. São duas coisas importantes, entrelaçadas e que pode atrair turistas do mundo inteiro para a visitação desse aquário. É uma obra importante, é uma obra que a gente não consegue fazer com recurso próprio, é evidente, mas estamos buscando aí apoio tanto no governo federal quanto no governo estadual para viabilizar esse projeto. Seria pronto, com certeza, o projeto mais importante, o projeto arquitetônico mais importante de Búzios. E outro projeto novo que vai começar agora em Búzios é o Búzios Encanta, onde vai haver uma valorização dos artistas locais. Queria que você contasse um pouco sobre esse projeto para a gente. Búzios é música, a música está muito ligada a Búzios, o público de Búzios está muito ligado à música e música de qualidade. E aí eu pensei o seguinte, por que não podemos colocar músico em alguns pontos da cidade? Músicos de preferência acústico, em alguns pontos da cidade, na Orla Bardô, na Turíbe de Farias, no Canto Esquerdo de Geribá, lá no Porto da Barra. O turista tem a satisfação de passar numa tarde e ver o cara tocando sax, por exemplo, o cara tocando violão. Enfim, então nós trouxemos, elaboramos, vamos começar já nos próximos dias e dando preferência ao músico local, ao músico de Búzios, ao morador de Búzios. Porque se a gente trouxer a música de qualidade para cá, nós vamos estar estreitando, dificultando o espaço para a música de má qualidade, para aqueles carros com aqueles sonhos horríveis, que não tem nada a ver com Búzios, com o turismo de Búzios, com o que nós queremos para a cidade. E sempre uma equação delicada e que exige muito raciocínio de ser feita é conjugar os pescadores, os moradores de Búzios, os turistas brasileiros, os turistas internacionais. E parece que essa equação foi muito bem realizada no canto esquerdo de Geribá, com uma novidade que tem por lá, que é a revitalização daquele espaço. O que você pode contar para a gente? Olha, a gente mesmo esquece, nós que estamos aqui, nós acabamos esquecendo como eram algumas localidades da cidade. O canto esquerdo de Geribá era uma área totalmente degradada, era o retrato do que nós não queremos, com esgoto na rua, com falta de pavimentação, falta de drenagem, aqueles quiosques eram realmente horrorosos. O que nós fizemos com a parceria com o governo do estado, nós revitalizamos a área. A área hoje é uma área com a cara de Búzios, é uma área com tratamento de esgoto, com drenagem, com pavimentação, com calçada, com a fiscalização de postura na área, com padronização dos quiosques, com, enfim. O canto esquerdo de Geribá hoje, nós podemos dizer que ele está a cara do restante de Geribá. E essa obra é uma obra que retrata o que nós queremos para Búzios, como nós queremos Búzios, o que nós queremos para outros setores da cidade. Retrata exatamente o que você falou, essa integração de pescador com turista, de pescador com estrangeiro. Eu sou neto de pescador, filho de pescador, eu digo sempre isso, nós não podemos perder esse espaço, esse espaço é do pescador, esse espaço é do turista junto, nós temos que manter esse espaço, dizendo o seguinte, nós estamos aqui, queremos ajudar a fazer o turismo de qualidade, e com certeza o pescador ajuda a fazer o turismo de qualidade. Essa integração é importante, esse tipo de turismo é importante. São oito quiosques, sete deles já foram entregues, entregues a pescadores, a família de pescadores, a comunidade local. Mirinho, o Zine Cultural agradece novamente por você nos receber aqui no seu gabinete, agradece a Búzios por sempre estar de portas abertas para nós, e eu gostaria de fazer um convite para quando for a Juiz de Fora, para que nos procure, para a gente poder também apresentar a você as belezas da nossa cidade mineira. Está ok? Com certeza, será um prazer, conheço o Juiz de Fora, adoro o Juiz de Fora, aliás, a comida mineira é maravilhosa, então é difícil não gostar de Minas, mas será um prazer grande estar com vocês lá em Juiz de Fora, faz tempo que eu não vou, mas assim que a gente puder ir, com certeza estaremos lá. Eu já conheço um pouco da beleza do Juiz de Fora, mas com certeza com vocês iria conhecer muito mais. Com certeza, nos aguardamos, aguardamos você por lá, muito obrigado, e a gente vai batendo o nosso papo de sempre no Twitter. Com certeza, daqui a pouquinho a gente já vai divulgar, já vamos divulgar essa entrevista no Twitter daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho